Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, amanhã eu vou estar mostrando pra vocês mais uma receitinha aqui pra vocês que donam de casa, que usam bastante água sanitária, sabe? Pra economizar, né? E pra usar no dia a dia, na sua casa, nas suas limpezas, né? E já que a época tá difícil, não tá fácil pra ninguém, se a gente pode economizar, por que não, né? Então, amanhã eu vou estar ensinando pra vocês como fazer de um litro de água sanitária com cloro, você faz 12 litros. Fica aí ligadinho que amanhã eu vou estar mostrando pra vocês. É simples, fácil, você não vai gastar nada, quase. Fica baratinho, pessoal. Fica aí, fica aí a dica pra vocês aí. Amanhã, então, amanhã eu vou estar passando pra vocês essa receitinha. Como multiplicar a sua água sanitária de um litro para 12 litros. E fica ótimo, eu vou estar mostrando o resultado pra vocês também no canal, tá bom, pessoal? No vídeo eu já vou estar fazendo pra vocês aí, pra vocês verem como que fica. Fica top. Fica ligadinho aí, tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Estou eu aqui com a dica que falei pra vocês que eu vou passar. As minhas dicas são dicas super simples, rápidas, práticas e fáceis de fazer, pessoal. Com coisas que, às vezes, a gente já tem em casa mesmo. Não preciso nem ir ao supermercado buscar, mas em casa a gente já tem mesmo. Ó, vou estar mostrando pra vocês aqui, então. Eu ia fazer, pessoal, igual eu falei no vídeo anterior, 12 litros, né? Mas eu resolvi fazer 10, porque vai ter gente que vai comentar assim, ah, mas 12, pra fazer 12 vai ficar muito fraco, né? Não vai limpar? Limpa, pessoal. Realmente limpa, que eu já fiz, eu tenho aqui em casa, eu utilizo. Limpa, sim. Pode pôr o guardanapo de molho, esfregar o chão. O que você precisar fazer, ela limpa, entendeu? Só não vai ficar forte, forte, porque é uma água sanitária que já é misturada, e ela não vai ficar tão forte igual essa normal comprada assim, né? Mas fica ótimo. Ótimo e a sua economia, olha. Aqui em casa eu quase nem compro mais produtos de limpeza. Os meus produtos estão todos aqui em casa, que eu mesmo faço, utilizo, aqui em casa. Então, como é bom pra mim, eu tô passando essas dicas pra vocês. Que eu gosto de coisa rápida e prática. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Ó, aqui nesse balde, pessoal, eu já coloquei 5 litros de água. Que eu vou estar fazendo 10, não vou fazer 12. Vou fazer 10 pra ficar um pouquinho mais forte. Senão vai ter alguém que vai reclamar e falar que não vai ficar boa. Então, eu tenho 5 litros de água. Tem mais 5 aqui, ó, na garrafa. Essa água, pessoal, é da torneira mesmo. Não precisa ser filtrada. Eu não sei que você vai demorar muito tempo pra utilizar, né? Mas, geralmente, a gente que é dona de casa utiliza. No mês, já foi, né? Ó, aí eu vou estar despejando aqui dentro mais 5 litros. E aqui já tem 5, eu tô colocando mais 5, pessoal. Tô fazendo no balde aqui, porque eu não tenho recipiente transparente pra mostrar pra vocês, né? Ainda não comprei. Agora, pessoal, vou colocar 1 litro de água sanitária com cloro. Eu optei por essa porque eu acho ela boa, eu gosto. Ela é boa e é barata. Mas pode ser da sua preferência. Tendo cloro. Coloca tudo aqui dentro. Usar o litro de água. Podem fazer aí na casa de vocês, vocês vão amar. Vai ser uma economia. Ó. E eu, lembrando vocês, eu utilizo as embalagens, pessoal. Não jogo fora pra guardar o produto. E agora, um detergente clean. Por que clean? Né? Porque você vai fazer uma água sanitária. Então, se você colocar de outro, se você colocar, tipo, esse daqui, ó, verde, ou qualquer outra cor que você tenha aí, vai manchar a sua roupa. Então, tem que ser esse daqui. Vai todo, pessoal. Pode colocar todo. E no final, aí você dá uma mexidinha. Pra misturar, né, os produtos. Deixa eu ficar calma aqui, porque enchei mal, pessoal. No finalzinho, você vai colocar duas colherinhas rasa de sal, pessoal. Pra finalizar. Tirando de certinho aqui, então, eu vou por tudo, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, eu vou mexer. Mexer bem ele. Vou misturar bem mesmo. E ele vai estar formando, pessoal, por causa do detergente, uma espuminha por cima. Aí vocês vêm, pessoal, depois com uma peneirinha. Ou com uma cadeirinha, também dá pra tirar. Vocês vêm e tiram essa espuminha. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou tirar com uma peneirinha. Ó, vai formar uma espuminha por cima. Aí vocês vêm com uma peneirinha e tiram essa espuminha. Ó. Tá vendo aqui? Ó a espuminha que forma aqui, ó. Aí vocês vêm e tiram essa espuminha. Marca a peneirinha e tira a espuminha até o final. E vai mexendo bem por uns cinco minutinhos. Até misturar tudo bem, misturadinho, tirando a espuminha. Tá bom, pessoal? Eu vou dar uma pausa aqui, pessoal. Senão vai ficar muito cumprido esse vídeo. Aí já volto daqui a pouco mostrando pra vocês ela pronta. Vou guardar aqui, pessoal, a cor que ele tá. Eu vou deixar ele de molho na água sanitária que eu acabei de preparar. Vou embalar ela certinho. Vou deixar no balde com um pouquinho de molho. E vou estar mostrando pra vocês depois o resultado, como ele vai ficar, pessoal. Pra vocês verem quão que a água é muito boa essa água sanitária. Quer ver, ó? Tá vendo aí? Vocês estão vendo a cor que tá o guardanapo, né? Super suja lá, encardidinho, ó. Vocês vão ver como ele vai ficar maravilhoso depois que eu lavar com essa água sanitária que eu acabei de preparar aqui em casa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A água sanitária aqui, ó. Tá aqui no balde, ó. Tá vendo? Ela já tá pronta. Tem mais um pouquinho de espuminha aqui, eu vou tirar. Agora a gente vai tirando essa espuminha. E agora eu vou embalar ela. Vou colocar ela nas embalagens que eu tenho aqui, tá bom, pessoal? Aí eu volto com vocês, mostrando pra vocês. Mas é maravilhosa. Sem contar na economia, pessoal. É rápida, fácil, prática e econômica. Muito boa. Aí, pessoal, ó. Água sanitária é minha top. E lembra aquele guardanapinho que eu mostrei pra vocês no início? Coloquei ele em moro, pessoal. Não deixei nem cinco minutinhos. Vou mostrar pra vocês a cor que ele tá agora. Olha aqui. Vocês não vão acreditar, ó. Olha que água sanitária é ótima, maravilhosa. Vocês vão amar. Vai ser economia total pra casa de vocês. Tá vendo, pessoal? Isso sem contar outras dicas maravilhosas que eu vou estar mandando pra vocês. Economizar mesmo. Olha o guardanapo, a cor que tá. Olha que branquinho. Olha. Maravilhoso, pessoal. Pessoal, deixa eu lembrar vocês aqui. Não esquecendo que aqui, ó. Tem que colocar sempre em lugar alto por causa de criança. Que é produto, né? Coloque sempre em lugar alto. Coloque a etiquetinha do que é o produto aqui certinho. Eu vou colocar nos meus aqui e vou guardar no alto. Eu não tenho criança aqui em casa. Mas vai que chega alguém com criança, né? E pode mexer, né? E é produto químico, né? Tem que ser guardado no alto. E uma etiquetinha, né? Pra... Falando o produto aqui, né? Pra gente saber qual produto que é certinho. Como a gente vai estar fazendo vários produtos, um pode misturar com o outro. Então, sempre é bom colocar a etiqueta, né? E pôr no alto. Por causa das crianças. Tá bom, pessoal? Pessoal, tenha um dia abençoado. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Aí com suas famílias, nos seus lares, no seu trabalho. Onde vocês estiverem. Tá bom, pessoal? Não deixe de se inscrever lá no meu canal. E acompanhar lá que vai sair mais diquinha top pra vocês. E super econômica, pessoal. Fiquem todos com Deus, pessoal. E tenham um dia abençoado. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.